Bom pessoal, a gente vai falar de uma técnica de IETF que foi feita aqui na fazenda. Primeiro passo, pegue a paleta de semen. Esse semen vai ser um seme de um todo girolando. Pega essa paleta aí do multijão. Esse multijão é de nitrogênio. Depois pega essa paleta, coloque no descongelador de semen. Com uma temperatura de 35 a 37 graus. Espere por 30 segundos. Logo em seguida, corte a parte oposta do êmbolo. Logo depois, coloque na bainha. Vou tomar chamada de camisinha. E coloque no aplicador. Pronto. Está montado o aplicador. Logo após, leve até o animal. Nesse momento, o inseminador vai com a mão esquerda no reto do animal para achar a service. O aplicador, o objetivo dela é passar a service. E o semen ser depositado após a service. Pronto. Observe que esse animal soltou um pouco de muco. Sinal que os protocolos de ATF deram certo. A probabilidade desse animal no preenhar é maior. Claro, vai depender do semen. Pronto. Assim que passa a service, coloque o semen para dentro. E faz o movimento no clitóris do animal. O que é o bivinho, né? Não é preciso, né? Vê! Vai ser fêmeo. É, pão. Deus ajuda que sim. Beleza, pode soltar. Logo em seguida, pode soltar esse animal para o pasto. A inseminação foi pronta. Obrigado.